Quer fazer a 3-2-1 para a gente fazer isso aqui ao mesmo tempo? E aí amigos, Dimelo aqui e... Fernando Pessoal, vocês querem saber quais são todos os tipos de arco que existem? Esse vídeo é para falar disso para vocês e não apenas falar, mas mostrar para vocês. Já é inscrito aqui no canal? Se inscreva aí pessoal, dá o like já no começo do vídeo para o canal cada vez ficar mais conhecido e assim eu poder fazer mais vídeo para vocês aqui. Esse aqui é meu irmão, para quem não conhece ainda, ele sempre me ajuda a fazer as tomadas aqui de detalhes para mostrar a vocês e eu não ficar focando na câmera e já explicar o que eu tenho para ensinar para vocês. Pessoal, lembrando aqui, antes da gente falar sobre o vídeo, que os vídeos de arco e flecha que são exibidos aqui no canal às sexta-feira, às 8h30 da noite. Se você não sabe da agenda do canal ainda, lembre-se disso então. Então vamos lá, vamos começar com o vídeo? Mas antes, roda a vinheta aí! Então amigos, o primeiro arco que eu vou apresentar para vocês, lembrando que esse aqui é um vídeo inicial para quem não conhece sobre arqueria e está querendo aprender mais quais são os tipos de arco composto. Nesse vídeo, galera, eu não vou ensinar para vocês tudo sobre todos os arcos compostos. Vou fazer um vídeo enorme aqui, mostrando, ensinando tudo sobre todos os arcos compostos em apenas um vídeo. Esse aqui é para mostrar para vocês quais são os arcos. Então galera, o primeiro arco é um arco olímpico, galera. Esse aqui é um arco recurvo olímpico. Olha só, mostra ele de longe para vocês verem os detalhes. Quais são as características de um arco recurvo olímpico? Ele vai possuir esse cabo, esse aqui é o corpo do arco, chama riser, galera. E ele tem as lâminas recurvas, olha só que ela aponta para dentro. Além disso, vocês estão vendo que ele tem várias... Esse aqui é só um apoio para o chão. Ele tem várias características de competição. Uma regulagem fina para de longa distância. As competições de arco olímpico, elas são feitas a 70 metros, na modalidade outdoor e na modalidade indoor. Elas são feitas a 20, 18 metros. Esse negócio compridão aqui que vocês estão vendo, isso aqui é um estabilizador. Quando o arqueiro puxa o arco, ele estabiliza o tiro, porque o arqueiro não fica com a mão aberta, ele fica com a mão solta. Mas tudo isso vai ser explicado em outro vídeo. Aqui tem um pipe, tem um sistema clique, isso vai ser ensinado em outro vídeo. Esse aqui é o arco de competição olímpica, que a gente vê os atletas brasileiros competirem. Vamos para o próximo arco? O próximo arco, galera, é um arco da arqueria tradicional. Esse modelo aqui é um arco recurvo, porque quando se fala arco recurvo, ele tem essa curvatura final aqui. Isso aqui faz aumentar bastante a energia do arco. Faz aumentar não apenas a libragem, mas a transferência da energia cinética para a flecha, galera. Esse aqui tem 48 libras e tem mais uma característica, ele é laminado. Agora chega aqui para mostrar os detalhes do que é um arco laminado. Na sua construção, ele foi feito não com apenas uma madeira, mas com três tipos, olha só. Aqui tem uma camada de fibra de vidro, aí temos a madeira, outra madeira e aqui embaixo tem mais uma lâmina de fibra de vidro. Tudo isso se torna um arco laminado, porque ele foi compreensado. Então aqui, na matéria dura do arco, não tem só a dureza da madeira. Tem a fibra de vidro, isso tudo vai aumentar mais ainda a transferência da energia cinética. Outro detalhe que esse especificamente é um modelo on-piece. On-piece em português significa peça única. Ele não é dividido, ele é inteiriço. Isso faz que ele seja um arco muito maior. Olha o tamanho desse arco. Eu tenho 1,80. Esse arco aqui deve ter praticamente 1,70 de altura. É um excelente arco, adoro esse arcozinho aqui. Próximo arco é um arco chamado longbow. Longbow é esse aqui, galera. Qual que é a característica do longbow? O longbow, existem modelos de tamanhos diferentes. Esse aqui, se ele fosse um pouquinho maior, ele ia ser um modelo padrão de longbow. Porque o longbow mesmo, o tradicional e o legítimo, ele é do tamanho do arqueiro, galera. Mas eu não tenho desse, eu tenho esse aqui para explicar para vocês o que é um longbow. O longbow, então, ele não vai ter aquela característica da lâmina recurva na ponta. Ele é um arco principalmente de característica oriental, aqueles arcos chineses que nós vemos. Então, ele vem curvado, é um arco tradicional, basicamente assim. É um arco tradicional e eu tenho esse aqui para mostrar para vocês. Ele também faz parte da arqueria tradicional, praticado aí nos tiros instintivos. Vamos para o próximo arco? Então, galera. O próximo arco também é um arco da arqueria tradicional. Ele também é um arco recurvo, mas tem uma diferença dele quanto aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Aquele modelo que eu mostrei para vocês inicial, era o One Piece, como eu falei para vocês. É um modelo de peça única. É muito bonito, é muito tradicional, é o que o arco que as pessoas mais gostam. Mas tem uma desvantagem, ele não é bom para transporte. E aí, temos então os arcos que são chamados de take down, arcos recurvos take down. Take down, aquele é dividido em três partes. Ele tem três partes principais. Tem o corpo do Ryzer, como os arcos olímpicos também são assim, justamente para transporte. Todo arco olímpico de competição é também um take down. Mas esse aqui é mais voltado à arqueria tradicional. Ele tem o corpo, o Ryzer, que sempre vai ser em uma madeira. E temos as lâminas. As lâminas que podem ser de fibra de vidro, fibra de carbono, de madeira, de laminado, como vocês viram aquele. Lembrando, se você não viu como comprar, como importar um arco chinês barato, de 60 libras, não gastando mais do que 400 reais, sem pagar imposto, está aí no canal pessoal, eu ensinei esse segredinho para vocês. Continuando então, é um arco de fácil transporte, você vai desmontar ele aqui. E esse arco que eu mostrei lá para vocês, é também um arco take down. Excelente galera. Próximo arco, esse aí todo mundo conhece, né galera? Olha só, o próximo arco é o arco composto pessoal. O que é um arco composto? Aí já vai entrar tecnologia nova trazida ao longo dos anos. Pessoal, o arco composto, ele tem um sistema de rondanas, é isso que o torna tão diferente. Aqui, quando o arqueiro puxar ele, e eu não vou puxar o arco aqui, porque esse aqui é um vídeo explicativo, eu não vou puxar o arco sem a flecha, a gente pode dar um tiro ali, mas a gente vai deixar isso para outro vídeo. Isso aqui é só para explicar para o vídeo não ficar extenso. O arco composto, ele tem um sistema de rondanas. Quando a gente fala de rondanas, eu quero que vocês pensem principalmente em uma academia. Quando a gente vai fazer um exercício em uma academia, a gente tem aquele sistema de rondanas de pesos. Isso aí vai fazer o balanceamento da sua força com o peso que está lá. O que significa isso? Você não vai fazer o tanto de energia que você estaria fazendo. Então, o que isso permite? Um arco desse aqui tem 80 libras. Puxar um arco de 80 libras na mão, galera, você ia ter de ser bombado. Aqui, com o sistema de rondanas, você não vai estar exercendo essa força. O arco composto, ele é pesado, até um certo ponto. Aí, entra a energia cinética das rondanas, elas começam a trabalhar e o arco se torna leve. Em relação aos arcos compostos, eu gostaria de falar para vocês já, apesar de não ser o tema do vídeo, que eles podem participar também das competições olímpicas em outra modalidade. Só que essas competições, elas vão ser exercidas aí na faixa de 50 metros, na modalidade outdoor e na modalidade indoor, você está pisando no fio. Vai ser a 20 metros de distância. Outra característica também, que os arcos compostos, eles são muito visados para caça. E se você um dia quiser caçar, desde que seja uma caça legalizada, é claro, lembrando que a caça legalizada no Brasil só é aberta para espécie de javali, porque as outras espécies, elas são protegidas pela fauna brasileira. O javali foi trazido ao Brasil e legalmente proliferou. E está acabando com praticamente todas as plantações e todos os animais, porque ele não tem predador natural aqui no Brasil. Mas não é para falar disso no tema. Então, o arco composto, se você for fazer um tipo de caçada, esse aqui é o arco ideal. Por quê? Não vai fazer uma caçada com um arco recurvo. Esses outros arcos, eles podem te deixar na mão e você pode até machucar na sua caçada. E agora, vou mostrar para vocês um arco que pediram para eu trazer bastante de novo aqui, que eu fiz muito tempo atrás, o vídeo com ele no canal. Pessoal, vocês já gostam? Vocês já assistiram alguma vez? Erron. Erron. Pois é, aquela série famosa, galera. Erron. Galera, aquele arco que o Erron utiliza é um arco híbrido. Vocês viram as características dos outros arcos? O arco recurvo e o arco composto? Imagina que alguém teve a excelente ideia de unir as duas tecnologias, transformando um arco recurvo com um sistema de rondanas duplas. Olha só. Então, esse sistema aqui de rondanas é essa tecnologia que foi trazida para um arco híbrido. Híbrido por quê? Porque ele vai unir as duas partes melhores das duas tecnologias, se tornando tanto um arco recurvo, como um arco composto. Esse é o arco híbrido e é ele que é apresentado lá na série do Erron, galera. Galera, nossa, esse arco aqui tem gente que é louco nele, apaixonado. E ele é muito legal também, mas eu não trocaria ele. Obrigado a Ariel Fortunato, meu primo aí, que me permitiu gravar esse vídeo com o arco híbrido dele, galera. Eu não trocaria o meu arco composto por esse aqui, não. Eu sou apaixonado no meu ali mesmo, que é o Matheus Monster M6. O arco mais rápido do mundo até 2018. Agora já tem um M8 que é mais rápido ainda. Mas tudo bem, a gente não precisa de tanta potência assim, não é mesmo? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Gostou do vídeo? Comenta aí embaixo, galera. Escreve o que vocês querem nos próximos vídeos. E se não deu like, dá o like agora no finalzinho do vídeo. Ajuda esse canal a crescer cada vez mais e compartilhar essa arte milenar aí de mais de dois mil anos. Então é bem milenar, bem milenar. É isso aí, até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho